Eu sou o trem aranha do mal, o original, minha fama ganha de lavada Chuchu Charles é cara de pau, não passa de uma cópia deslavada Veio batalhar comigo, agora não foge do trilho Eu domino o Youtube, na internet eu te humilho Viralizei em vários games, até no GTA V Seu joguinho é moda passageira, logo tu vai ser extinto Nem precisa começar sua parte, batalha comigo nem vale Todos já sabem quem vai perder, vai ser tu tu Charles Novo jogo de terror, eu sou Chuchu Charles Não sou sua cópia, sou o original, e sou muito mais style Sou muito mais legal e assustador, sou eu que to dominando a internet O seu hype já passou, você é só um trenzinho infantil Por isso que agora cê apanha, acha que é assustador Só porque tem pata de aranha, meu jogo é original Essa batalha eu que vou vencer, você é só mais uma versão da modinha.exe Seu jogo até pode ser original, mas na fama eu te afundo Eu sou a versão do mal, do trem mais famoso do mundo É claro que você assusta, sua aparência é feia e toda zoada Tá mais pra Chuchu Charles, com essa tua cara que é toda enrugada Pode até vir tipo um réu Charles, com Tomás ninguém se mete Eu pego seus ovos brilhantes pra fazer uma omelete Depois de comer seus ovos, eu vou devorar você Na batalha cê já era, perdeu pro Thomas.exe Você quer meus ovos, então vem pegar Quero ver se tem coragem de me enfrentar Vai aceitar o meu convite, ou vai ficar só se achando que é mod de GTA Falou da minha aparência, mas eu sou um trem aranha de verdade Chuchu Charles se garante, quando sua cara sai do trem Dá pra ver que tu é só um verme gigante Você é o Thomas, mas eu tô mais esperto na rima Toma só, toma mais punch Nessa batalha eu saio por cima Você que te era, Chuchu Charles amassou o Thomas Vou terminar essa batalha igual muçulmano Toma